Oi, gente! Ai meu Deus, vai me meter. Não, não caia, não caia. Não caia. Caiu. Oi, gente! Primeiro vídeo de janeiro. Faz muito tempo que eu não gravo um vídeo assim, que não seja vlog pra vocês. Então, nem sei mais se sei gravar vídeo. Faz tipo muito tempo mesmo, estou desacostumada. Enfim, 2017 começou já. Era pra esse vídeo ter ido ao ar, tipo, no dia 1º de 2017. Mas a preguiça foi maior. E não deu pra gravar. Gente, eu não ia gravar esse vídeo. Vídeo de metas pra 2017. Eu não ia gravar. Eu ia pegar esse caderninho, tipo, jogar fora, porque eu não quero metas esse ano. Eu não quero. E agora tá aqui, super longe, porque no final eu acabei fazendo as metas. Não tem como. Eu falei pra mim que eu não ia fazer, e no final eu acabei fazendo. E agora eu preciso do meu caderninho. Resumindo, eu quase nunca cumpro minhas metas. Quem for assistir o metas de 2015 e de 2016, eu não cumpri nem metade, gente. Eu uso o mesmo caderninho. Sempre. Vai ser a minha tradição usar esse caderninho. E daí aqui está de 2015. Aqui está a de 2016. E é sempre a mesma coisa. Essa é de 2017. Tem sempre as mesmas coisas. Por exemplo, baixar os trigly pra 100. Desde 2015 isso. E tá cada vez aumentando mais. Ter mais vitamina D. Chegar em 50 quilos. Nada disso. Nada. Ser mais organizada. Cadê, gente? Cadê? Tá, vamos pelo lado bom. Postar muitos vídeos. Eu postei. Fazer sorteio. Eu fiz isso em 2015. Vamos ver os de 2016. Calma. Aula de japonês eu fiz. Desapegar. Eu estou conseguindo. Eu não desapegava nada. Viagens e sonhos. Cruzeiro e Disney eu fiz. Aqui, 2016. Em 2015 tinha Rio de Janeiro. Fui em 2016. Japão. Fui. Londres não fui. Espanha não fui. Enfim, vamos pra esse ano. Porque ano passado não foi nada bom. Em nada. Nem saúde, nem dinheiro, nem amor. Nem nada. Nada. Então, eu espero que esse ano, pelo menos saúde eu tenha. Que é o mais importante. E, então, vamos para as metinhas de 2017. Primeira categoria. Saúde. Chegar em 50 quilos. E uma consequência disso, se eu conseguir chegar em 50, eu posso pintar o cabelo. Eu estou louca para pintar o meu cabelo de volta. Antigamente eu pintava. Não aparece no vídeo, mas as minhas pontas são mais clarinhas. Porque antigamente eu pintava, só que daí cresceu. E agora essa é a cor do meu cabelo. Que é tipo, preto, super preto. Quase azul. Talvez eu corte franja, gente. Será que eu corto franja? Me digam aqui nos comentários. Eu quase cortei hoje. Me digam se eu devo cortar ou não. Tipo, franjinha. Comentem aqui embaixo. Segunda coisa. Conseguir correr 5 quilômetros. Eu nem acredito que eu coloquei essa meta. Eu tinha esquecido disso. Terceiro. Reeducação alimentar. Muito importante. Nada de dietas. Para falar bem a verdade, gente. Eu nunca fiz dieta. Daquelas loucas assim. Ah, só vou tomar suco. Ah, só vou comer sopa. Vou cortar isso, isso e aquilo. Eu nunca fiz dieta. Sempre falava que ia fazer, mas nunca tinha coragem. Vou fazer uma reeducação alimentar. Cortar refri. Esse é difícil, mas eu vou conseguir. E trigli abaixo de 100. Meus triglicerídeos. Meus triglicerídeos que não estão nada bonitos. Então, esse é o foco principal. Minha saúde. Segundo foco. YouTube. No ano passado, eu pedi 300k aqui para a Estação Fofa. Mas a gente não chegou nem em 200. Então, gente, me ajudem. Vamos ver se esse ano a gente consegue. Eu prometo que eu vou fazer mais vídeos interessantes. Eu sei que esse ano só fiquei mais em vlog e tudo mais. Então, vocês me ajudam. Eu faço mais conteúdo. Se, ó, cada uma de vocês indicarem para duas pessoas, a gente já chega em 200 mil facinho, facinho, rapidinho. Então, gente, me ajudem. Fala para as amiguinhas, fala para a prima, para a irmã, para a mãe, para a tia, para o cachorrinho, para o passarinho, para o peixinho. Até o peixinho pode ter um canal no YouTube. Próximo é 200k no Lala Land Games. E esse ano, quer dizer, ano passado a gente já atingiu 100 mil. Fofos, fofos. Deixar o Instagram atualizado, porque eu sempre abandono o meu Instagram. Então, a partir de agora, eu vou começar a postar mais fotos. E no Insta Story também. Vou gravar mais por lá. A gente vai viajar agora para a praia. Daí eu vou postar mais por lá. Não sei se eu vou gravar vlog. Então, me sigam lá no Insta. É Lari. Oi, Amã. Fazer mais encontrinhos esse ano. Quer dizer, eu ainda penso que estou em 2016. Ano passado eu fiz. E ter uma vinheta para o canal. Eu quero muito uma vinheta para esse canal e para o Lala Land Games. Mas eu não sei fazer. Então, primeiro eu tenho que aprender a fazer. Para daí tentar fazer. Mas eu vou tentar. Você, opa, terceira. Vida pessoal. Primeiro, minha lojinha. Eu vou tentar liberar ela em fevereiro. Janeiro não vai dar, porque... Vou viajar muito. E daí eu descobri que não vou ter tempo para cuidar. Então, fevereiro. Vou primeiro vender todas as coisas que eu tenho aqui no quarto. Porque eu tenho coisa demais e não preciso desapegar um pouquinho. Segunda coisa. Reformar o quarto. Que eu já contei para vocês o plano de reforma que eu quero fazer. Terceiro, minimalismo. Quarto. Fazer um vestido. Eu quero fazer um vestido. Tipo, criar um vestido. Costurar, sabe? E fazer o vestido. Nunca fiz na minha vida. Mas é uma meta, né? Tipo, eu quero só experimentar. Para ver se eu consigo fazer um vestido. Aqui, pintar o cabelo. Já falei. Maquiagem bonita. Escrevi. Porque eu quero aprender a fazer maquiagem bonita. Eu nunca sei fazer minhas maquiagens. É sempre a mesma coisa. E eu não gosto muito. Então, eu quero, tipo, aprimorar a minha maquiagem em mim mesma. Alugar um cantinho. É o que eu mais quero, tipo, agora. Se sair de casa, assim. E alugar ou um quarto. Ou um apêzinho. Ou só um lugarzinho para fazer os vídeos. Mas isso é só bem para o final do ano que vem. Se eu tiver dinheiro. E por último, viagens. Eu coloquei aqui Gramado. Algum lugar para ver Aurora Boreal. Finlândia, não. Islândia. Terceiro, Chile. Porque eu quero muito esquiar. É a mesma meta de 2016. Quero muito ir para o Chile no inverno esquiar. E ver a neve caindo do céu. Porque eu nunca vi neve. E viajar para a China, Japão e Coreia. Tipo, coloquei tudo aqui. Ásia inteira. Mas não sei, não. Isso aqui eu coloquei mais só por colocar. Porque eu acho que esse ano eu não vou fazer muita viagem internacional, não. Eu acho que eu não vou fazer nenhuma. No máximo para o Paraguai, assim. Porque a gente sempre vai. Esse ano eu acho que eu quero juntar mais o dinheiro. Para me mudar, né, gente. Então, essas foram as minhas metas. E sonhos. E vamos ver como será 2017. Eu espero que seja ótimo para vocês. Ótimo para mim. Ótimo para todo mundo. E me digam aqui nos comentários. Algumas metas de vocês. Eu quero saber. Eu sei que 99% das pessoas querem ser saudáveis. Emagrecer. Perder tantos quilos. Eu acho que essa é a meta de todo mundo, né. Sempre. Mas vai, gente. Dessa vez vai. Vocês sabem que eu estou me enrolando há muitos anos. Mas dessa vez vai. Tem que ir. Precisa isso. Não ano que vem eu vou assistir o vídeo. E eu vou ficar frustrada. Eu vou começar a fazer mais vídeos de vida saudável. Daí vocês me ajudam. Eu ajudo vocês. E é isso, gente. Me desculpa se ficou barulhinho do ar. Mas é tão muito calor. E eu consertei o ar. Mas é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva aqui embaixo para mais vídeos novos. Clique em gostei para mim. Para a gente começar o ano com o pé direito. E é isso. Mil beijinhos. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.